Vem pra cá agora que eu vou voltar com Samara Fagundes, a gente vai falar sobre duas denúncias que recebemos pelo WhatsApp do Balanço Geral, do BG, através desse número aí. Uma vem lá de estância no sul do estado, moradores de uma comunidade denunciam que peixes e crustáceos estão morrendo. Outra já vem do norte do estado, que a gente até mostrou aqui, mas as pessoas estão preocupadas. Elas denunciam que um rio está morrendo completamente porque a água está sendo sugada. Samara Fagundes, vamos começar por estância. O que está acontecendo por lá? Olha, Ricardo, a Adema também já recebeu essa denúncia, foi encaminhada de telespectadores aqui da TV Atalaia, que registraram, então, nessas imagens, a gente pode ver algum despejo de produtos no rio Águas Claras, lá no sul do estado, no município de Estância. Olha só, essa espuma aí indicaria, então, o dejeto de uma empresa neste rio Águas Claras, água que é limpinha, é limpinha mesmo. Eu já estive nas proximidades aí desse rio ao pedalar e é muito bonito, mas, infelizmente, os moradores estão denunciando que há o despejo de produtos. E, por isso, estes peixes estariam aí morrendo e também alguns crustáceos estariam morrendo por conta dessa poluição. E isso seria, então, caracterizado como crime ambiental. Mas, essa informação só vai ser confirmada após análise da própria Adema, que se encontra no local neste momento, para averiguar esta denúncia e saber os próximos passos. Quem vai ser aí investigado? O que vai acontecer posteriormente? A informação, a priori, é que houve essa denúncia de moradores de poluição ambiental aí no rio Águas Claras, no município de Estância. E a equipe da Adema está no local neste exato momento para averiguar essa denúncia, esse crime ambiental. Lamentável. Samara Fagundi, a gente, na imagem, naquele vídeo, os moradores disseram que ontem recolheram alguns peixes mortos e a gente vê alguns peixinhos tentando respirar na superfície da água. De qualquer forma, a análise da água vai ser feita pela Adema. A equipe já foi ao local para ver se comprova realmente que há poluição. Essa denúncia foi feita pelos moradores, pela comunidade que mora ali naquela região do rio Águas Claras. E o que está acontecendo agora no norte? Sai do sul, estamos em Estância, vamos para o norte do estado. Rio Japaratuba Mirim. Já trouxe essa informação aqui. Adema já esteve lá também? Isso mesmo, Ricardo. Adema já registrou desde o ano passado. A gente vem mostrando essa situação, essa preocupação de moradores das proximidades ali do rio Japaratuba Mirim. A preocupação deles é do represamento deste rio por conta da captação irregular de água para abastecimento de casas ao redor. A informação, eu busquei informações junto ao superintendente de recursos hídricos, o Ailton Rocha. Ele está de férias, mas atendeu a gente. E ele explicou que captação, quando de forma irregular, não tem como o órgão competente fiscalizar e saber se está sendo feita essa captação de forma correta. Até pode fazer uma captação, mas se isso for o suficiente para que o rio possa atender a essa demanda. E não ter um vazamento maior do que o que está acontecendo, que é realmente a preocupação da comunidade ficar sem água. Algumas pessoas dependem aí, muita gente depende desse rio aí para sobreviver lá. O rio Japaratuba Mirim, mas acontece esse represamento. As pessoas, no ano passado, já foram autuadas por isso, o proprietário aí já foi autuado. E, novamente, há uma fiscalização recorrente. Essa é a informação do próprio de recursos hídricos aí, o Ailton Rocha, que há esse acompanhamento, essa fiscalização, para que não haja, então, o rio não morra, na verdade, e esse uso da água não seja feito de forma irregular. Deve ser informado aos órgãos competentes a captação de água. Mas, nesse caso, não é o que está acontecendo. A gente vê até bombas, uma captação irregular. E tudo isso está sendo fiscalizado pela própria ADEMA também, que a gente sempre busca informações, e também pelos recursos hídricos aqui do estado de Sergipe. Viu, Ricardo? A gente vai continuar acompanhando isso também para saber se, novamente, o caso vai continuar desse... Até que ponto, né? Até quando é que esse rio vai ter essa captação de água de forma irregular? As pessoas são autuadas e voltam a fazer? Ok. Samara Fábio, nos obrigado por sua participação. A gente lembra que a gente tem acompanhado esse caso, no caso específico do Japaratuba, desde o ano passado, e todo ano é isso. E, principalmente, nesse período de verão, aí o rio realmente seca. A informação que a gente recebeu no ano passado é que o rio passa por dentro de uma área particular. Mas o rio é para todos, independentemente se passa por uma área particular. E, segundo a ADEMA, Administração Estadual do Meio Ambiente e a Secretaria de Recursos Hídricos, eles disseram o seguinte, que essa captação por meio de bomba não pode ser feita e é crime. Já foram notificados e poderão ser notificados de novo por reincidência. A gente agradece muito aos telespectadores, a grande audiência aí também, Japaratuba, que está sempre ligada e sempre manda essas informações para a gente, para que a gente mostre para a sociedade e, assim, os órgãos públicos possam atuar de maneira correta. Obrigado, Samara. Volto já já com você, com outras informações, ao vivo, direto da redação da TV.